Boa noite a todos! Aqui é o professor Agacir Portela, o mestre de aula. Estou iniciando um trabalho de ensinamento de música enfocada ao instrumento acordeon. Então, você aí que gosta, que ama esse instrumento, segue. É uma teoria aplicada ao instrumento, muito bacana de se ver. E a maneira que eu ensino, a maneira de mostrar. Então, você que é meu aluno ou é meu ex-aluno, pode ir refazendo, acompanhando essas aulas e acompanhando o meu trabalho aí através do YouTube. Essas aulas vão estar no YouTube e também convido você para ter uns vídeos no YouTube e seguindo muita coisa, alunos que já, ex-aluno que estão lá executando o seu instrumento. Então, o meu trabalho está bacana aí na rede social. Acompanhe o mestre Algar através da rede social e vamos que vamos aí. Hoje, trazer uma coisa muito importante, muito bacana aí, que seria, seria não, que é o ensinamento da música, o ensinamento do acordeon. Mas vamos falar do ensinamento da música. Vamos trabalhar em forma da música, mas vamos enfocar o acordeon primeiro. Quem sabe, se mais adianta, dá para enfocar o violão, viola alguma outra coisa. Dentro desse projeto, dessa levada que eu quero fazer, brindando a vocês aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, que gosto, que amo, que é a arte, principalmente a arte musical, mas a arte de um modo geral, entre todas as suas formas, que existe dentro da arte, que seria dança, arte cênica, artes visuais, enfim, tudo que é arte, própria arte culinária, você aí que trabalha em uma cozinha, você que não deixa de ser uma arte, você que trabalha em qualquer atividade, você é um artista, queira ou não queira. Então, vamos pensar assim, com o tempo, vocês vão conhecendo, vão me entendendo e sabendo como que é o objetivo do mestre Algarve. Eu trago para vocês, para enfoque, para quem procurar acompanhar, inclusive convido meus alunos que estão iniciando, principalmente tem alunos novos aí e tal, alunos que já está adiantado também, mas podem seguir fazendo uma recapitulação, vamos dizer assim, do que já aprendeu. Um dos métodos que eu uso para esse trabalho, das aulas aí, no caso do acordeon, que é o enfoque principal que nós vamos levar, é esse aqui que é o método de acordeon, o Mário Mascarines. Acho que muita gente sabe, meus alunos todos estão usando, outros que não são alunos, eles alunos já usaram, passaram por isso. E o que eu trago aqui? É uma coisa que diz, ah, mas ele vai trabalhar muito a teoria. Não, eu uso uma teoria, vocês vão perceber, enfocada ao instrumento, ao acordeon. As aulas não são aulas só teóricas. Se o aluno quer ser um compositor ou fazer uma faculdade de música, como já preparei alunos aí, no caso aqui em Curitiba, nós temos as três escolas que ensinam a música, que seria a Belas Artes, que tem o ensinamento em Licenciatura em Música, tem a Faculdade de Arte do Paraná, onde sou formado, que vem no ensinamento de artes em geral, especificamente na área da música, que é a minha formação, Licenciatura Plena, vamos dizer assim, em artes, enfocado diretamente para a música, se for o caso, queira fazer. E temos a Federal, a Faculdade Federal do Paraná, em Curitiba, onde tem Educação Musical. Diga a vocês que eu já coloquei alunos num preparo há anos atrás, em todas as três faculdades, num curso preparatório, especificamente que tem que fazer lá. O que eu usei para esses cursos é esse livro aqui, que é um livro de Belmira Cardoso e Mário Mascarém, elaborado por eles, que chantei Curso Completo de Teoria Musical e Solfecho. Então, esse livro eu uso para os meus alunos de acordeon, mas de uma forma totalmente diferente. Eu não vou ensinar pelo caro de estudar o acordeon, não há necessidade de conhecer especificamente teoria. Aí eu forto a dizer, se eu quiser ser um compositor, eu preparo um compositor, quiser fazer uma faculdade, enfim, entender a música por música, é um curso especificamente só teoria, aonde eu trabalho também com isso aí. Aí não tem instrumento, só para fazer demonstração. Agora, no caso do acordeon, enfim, o curso que vocês vão levar daqui em frente, aula por aula, eu trabalho parte desse material, enfocando no acordeon, por quê? Porque eu acho que o aluno deve saber o que está fazendo e como está dominando o instrumento. A partir do momento que você conhece o instrumento e sabe dominar ele, você vai levar em frente uma coisa concreta e perfeita. E você não fica alienado a falar coisa com coisa. Você fala com convicção, com firmeza. Meus alunos saem do meu ensinamento com conhecimento musical, além de executar o instrumento. Claro que não é só teoria, porque daí fica em maçante o negócio. Então, eu explico a formação de uma escala. Lá tem tom, tom, formada de cinco tom e dois semitons, por exemplo, escala diatônica maior. Eu vou ensinar isso aí, eu vou ensinar que ela tem tom, tom, semitom, tom, tom, e mais três tom, né? Tom, 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 e mais um semitom. Então, ela dá cinco tom e dois semitons. Por que isso? Daí o que é tom, o que é semitom? Ele sai conhecendo isso aí, ele está se contando mais claro, sabendo por quê. Ele vai saber por que existe clave armadura de clave, por que tem sostenido e bemóis, por que existe pausa, fazer contratempo. Tem pessoas que já me ligou e dizem, olha, eu toco no conjunto, mas estou com problema de contratempo, mão esquerda não dá, vem estudar comigo. Muita gente, só a mão esquerda. Por quê? Porque ele está necessitando aquilo ali. Então, ele tem que ter aquele conhecimento ali. Então, isso é uma coisa bacana que eu vou trazer para vocês, vocês que me acompanharam, como você diz, não custa nada, é só o trabalho de sentar ali e visualizar a minha aula, ver, rever, e vai ser um curso. Vocês vão receber um curso, com primeira, segunda, terceira aula. Não é uma coisa aleatória, jogada. Claro que eu nomeio, mas adianta eu vou começar a mostrar a introdução de algumas músicas, principalmente calchesca aqui no sul e tal, a própria música sertaneja, o que meus alunos estão tocando, mas adiantado, dá para ir colocando. Mas é bem para aluno que está, eu estou iniciando, aliás, é a primeira aula básica, é esse primeiro contato e como eu trabalho. Volto a dizer que tem vários métodos, já trabalhei com muitos métodos aí diferentes, vou enfocar e mostrar para vocês que existe, mas principalmente esse, você sabendo um dos trabalhos, você está pronto para, para realmente ter um conhecimento musical perfeito. aqui nesse livro aqui do método, no caso, Mário Mascarenha, ele traz um enfoque, ponto de partida do aluno, ele traz história do acordeon, isso nós vamos ver adiante, uma história bacana, o acordeon e sua verdadeira história. E aqui nós temos uma parte teórica, elementos fundamentais da música, ele mostra, vai mostrando aqui o porquê, isso é quadro das notas, claro, na clave de sol, clave de faca, é o caso dos, mão direita, clave de sol, mão esquerda, os baixos, e compassos aí, tem o binário, o ternário, o ternário, o ritmo, temos as figuras de nota, aqui, semibreve, mínima, semínimo, coche, semicoche, fusa e semifusa, isso é figura, só se transforma em nota, quando coloca-se numa pauta e coloca a clave, se não é apenas uma figura, temos tom e semitom, ponto de aumento, porque disso, os sinais que se alteram, os acidentes, que é chamada nota acidentada, sustenido, bemóis, dobrado, sustenido, dobrado, bemóis, bemóis, formata, e aqui começa a primeira aula, que eu já vou demonstrar como funciona, a primeira aula básica, sabemos que nós temos que entender que, esse é o dedo número 1, 1, 2, 3, 4 e 5, então, 1, 2, 3, 4 e 5, ambas as mãos, parte desse princípio, e aqui está esse instrumento, que é o acordeon, e ele traz nesse enfoque aí, nesse método, esse processo aqui, então o processo que nós temos, por exemplo, eu tendo um, aqui a nota dó, eu tenho, entra as duas aqui, duas teclas, eu tenho dó, aí eu tenho ré, o mi, fá, sol, aqui se eu voltar, fá, mi, ré, dó, então o dedo 1, no dó, dedo 2, no ré, dedo 3, no mi, dedo 4, no fá, dedo 5, no sol, aí eu estou voltando, 4, no fá, dedo 3, no mi, o 2, no ré, no ré, então fica, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Outra coisa que eu aconselho você a fazer, é sempre solfejar o som, isso é fantástico, você grava, então você não vai simplesmente ficar, você vai fazer, vamos solfejar a nomenclatura dos dedos aí, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, e procure colocar no ritmo já, em estacadinho não, assim ó, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Depois você vai passar isso, para a nota ó, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Isso acontece também na escala diatônica de dó maior, que acho que já vale a pena aproveitar e mostrar aqui, aí tem uma passagem diferente, aqui não tem passagem de dedo ó, vai direta, do dedo 5 e 9. A escala diatônica, todas elas, elas tem a passagem do terceiro dedo, 1, 2, 3, 2, aí eu cheguei ao dó, quando eu dei do cingulo, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. É uma coisa que você deve também, a solfejar, a entoar o som. E esse solfejo, ele vai te ajudar, claro, na voz, na parte para você cantar, mas não é objetivamente para canto, é uma coisa que você, para você saber, que você, para você ouvir uma música, e aprender a tirar, porque isso tem que ser, você não pode, você tem que ler partitura, tem que conhecer teoria, tem que entender o básico de teoria, e tudo mais, mas tem que ter ouvido, e captar, e tirar para cá, e de repente, se você tem conhecimento, escrever aquilo, escuta, ouve, escreve, depois você faz um estudo, eu faço muito isso, bem, então, o que eu teria para, passar para vocês, seria isso aí, convido a vocês, para continuar seguindo, me coloco aí, com certeza, toda semana, a elaborar um vídeo, e é um curso, onde eu fiz esse vídeo iniciante, vai seguindo, por exemplo, se você entrar lá, na décima aula, por exemplo, você vai ter, primeiro, você volta lá, você pode seguir, e até alcançar, essa parte aí, mas é um segmento, é um curso, que vai seguindo, aí eu acredito, que duração de um ano, ou mais, eu posso levar, bem mais, mas vamos dizer, pelo menos um ano, para dar uma base, tranquila, uma base boa, convido a você, para acessar, lá no YouTube, então, no canal do YouTube, estou lá, com esses vídeos, esse vídeo, já provavelmente, em breve, está lá no canal, também, se você, aconselho você, procura, se você quer se especializar, vai seguir nesse curso, quer se especializar, procura um professor, mais próximo, para te ajudar, o FICIVERS, tal, procura o Mestre Alga, também estou à disposição, trabalha aqui em Araucária, de segunda, a quarta-feira, quinta, a sexta-feira, estou na região, dentro do negro, sexta e sábado, inclusive, estou trabalhando, com música lá, domingo, estou com programa, de rádio, enfim, a gente vai entendendo, e conhecendo isso aí, então, é onde faço, esse trabalho, então, e também, se você quer, por Skype, aí, você pode, entrar em contato com nós, deixar uma mensagem aí, também, vou trabalhar, nesse formato, a gente pode fazer aula, diretamente, daí, então, a gente vai se conversando, vai se entendendo, e vamos iniciar, essa empreitada, parabenizo, que Deus ilumine, a vocês aí, da música, do acordeão, enfim, todos, de modo geral, mas, principalmente, você que vem, gosta da música, tudo, uma pessoa com sensibilidade, siga, o mestre Algo, aí, dentro do canal, desse ensinamento, aí, vai ser um ensinamento, bem promissor, e é um curso, música, enfocado, ao acordeão, por enquanto, quem sabe, se entramos com, violão, viola, adianta outros instrumentos, pode entrar, teclado, piano, essas coisas todas, mas, vamos pensar, no acordeão, de momento, então, está aí, até a próxima, próxima aula, se encontramos, novamente.